para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e, em seguida, entoarmos o hino de Irati. Salmo 145 Bendize a minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos e lhe dá alimento a somentos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Irati, Irati, cidade amada Que marchando na trilha do sucesso. A bandeira ostentas destraldada. Com o brado de ordem e progresso. Irati, Irati, terra querida Para honrar esse nome tão puxante Tua gente trabalha destemida Pelo bem do Brasil gigante Tens escolas, tens indústrias E tens campanhas entregais Onde os filhos que são fortes Teu perfil elevam sempre em mais Lá no morro, a linda imagem Que é nosso altivo relicário Lembrará a posteridade O Teu feliz cinquentenário Solicito ao vereador José Ronaldo Ferreira Primeiro secretário Que faça a verificação de quórum Das vereadores, quórum legal Havendo quórum legal Sobre a proteção de Deus Declaro aberta a vigésima sessão ordinária Do primeiro período Do primeiro ano da vigésima sétima legislatura Submeto a ata da sessão ordinária anterior Realizada em 15 de junho de 2021 A discussão A ata está em votação Não havendo manifestação Declaro a ata aprovada Solicito ao vereador primeiro secretário Que faça neste momento A leitura do expediente Ofício número 22 barra 2021 A recebido do executivo Em resposta ao expediente Sobre o número 55 barra 2021 Desta casa de leis Temos a informar Vereador João Henrique Em resposta à indicação Número 149 barra 2021 Encaminhamos a solicitação Do novo vereador Para a Secretaria Municipal De Ecologia e Meio Ambiente Sendo certificados que Para a execução Da coleta de lixo orgânico No distrito de Guamirim É necessário Um planejamento adequado Visto que a licitação Atual Contempla apenas O quadro urbano O qual conta Com a taxa De coleta de lixo Para este fim De modo A implementar Esta coleta Será necessário Avaliar o método Mais eficiente Da prestação Do serviço Do distrito de Guamirim E também realizar A abertura De uma licitação Para a contratação Do mesmo Também será realizada A implementação Da coleta Da taxa de lixo A taxa da coleta De lixo Visto Por critérios Que Isonomia E legislação Não podemos realizar Os serviços Sem a devida Contrapartida Vereadora Vera Maria Gabardo Indicação Número 150 Barra 2021 Encaminhamos A solicitação Da nova vereadora Para a Secretaria Da Arquitetura Engenharia E Urbanismo A qual informou Que realizará Vistoria técnica No local Para análise Da situação Também buscará Documentação Sobre o terreno Situado Ao lado Do cemitério Para certificação Se o mesmo Pertence A Prefeitura Municipal Do Irati Vereador Que existem 188 espaços Pertencentes A municipalidade Nos quais É realizada A limpeza Estes estão Distribuídos Em pacote De modo A otimizar A logística Da realização De serviço Desta maneira Os termos citados Na indicação Serão limpos O mais breve Possível Os terrenos citados Segundo Em resposta A indicação Número 152 Barra 2021 A mesma Foi encaminhada Para a Secretaria De Viação E Serviços Rurais Sendo informado Que os serviços Solicitados Serão Colocados No cronograma De trabalho Vereadora Terezinha Miranda Vérez Primeiro Em resposta A indicação Número 153 Barra 2021 Encaminhamos A solicitação Do novo vereador Para a Secretaria Municipal De Saúde Departamento De Vigilância E Epidemiologia A qual Informou Que a vacinação Contra a Covid-19 Foi ampliada Recentemente E com isso Os profissionais De Educação Física E os trabalhadores De Assistência Social Estão sendo Contemplados No cronograma De vacinação Desde a data De 7 de 6 de 2021 Vereador Alcides César Pinto Em resposta As indicações Número 154 Barra 2021 A mesma Foi encaminhada Ao Departamento De Trânsito Irati Sendo informados Que em relação Ao pedido Da travessia elevada A situação Será analisada Em loco Baseando-se Na resolução Número 600 De 24 de maio 2016 Que estabelece Os padrões E critérios Para instalações E ondulações Transversais Em vias Públicas Indicação Indicação Número 155 Barra 2021 A mesa Foi encaminhada Para o Departamento De Trânsito Irati Iratran Sendo informado Que irão encaminhar O pedido A comissão De trânsito Esta indicação Também refere-se Ao vereador Alcides Colocando Esta administração Em ter dispor Desta casa De lei Subscreva-nos Atenciosamente Jorge Davi Derble Pinto Prefeito Municipal Gabinete Ofício número 23 Barra 2021 Senhor presidente Em resposta Ao expediente Sobre O número 56 Barra 2021 Desta casa De leis Vimos por meio Desta apresentar O ofício Número 221 Barra 2021 Informando Pela Secretaria Municipal Da arquitetura Engenharia E urbanismo Senhora Jéssica Elaine Custódio Que contém As respostas Solicitadas Pelo novo Vereador José Ronaldo Ferreira Colocando Esta administração Em ter dispor Desta casa De lei Subscreva-nos Atenciosamente Jorge Davi Derble Pinto Prefeito Municipal Prefeitura De Iratim Secretaria De arquitetura Engenharia E urbanismo Ofício Número 221 Barra 2021 Em resposta Ao ofício Número 56 Barra 2021 Câmara Municipal De Iratim Ilustríssimo Senhor Em resposta Ao ofício Número 056 Barra 2021 Referente ao requerimento Número 005 Barra 2021 A Câmara Municipal De Iratim Vimos através Do presente Informar Segundo informações Da Secretaria Municipal De Educação A respeito Da quadra esportiva Da Escola Matilde Araújo Do Nascimento Informamos Que foi inserido No sistema PAR CISME CIMEC Que é a forma Dos municípios Receberem Assistência técnica E financeira Do Governo Federal Através do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação No seu Terceiro ciclo Cuja vigência Era do ano De 2017 A 2020 Nesse ano Foi aberto Um novo ciclo Para o plano De ações Articuladas PAR Com vigência Até o ano De 2024 E está sendo Realizado A inserção Das informações Pertinentes E solicitadas Pelo referido Sistema E tão logo A Secretaria De Educação Tem acesso A etapa De planejamento Do PAR Será inserida A demanda Referente A construção Da quadra esportiva Para a unidade Observado Concordância Oficionismo Ofício número 24 Barra 2021 Senhor presidente Em resposta Ao expediente Sobre o número 57 Barra 2021 Desta Casa de Leis Vimos por meio Deste Apresentar O ofício Número 112 Barra 2021 Firmado pela Secretaria Municipal De Saúde Senhora Jussara Aparecida Kublinski Racen Que contém As respostas Solicitadas Pelo novo Vereador João Henrique Duarte Colocando Esta Administração Interdispor Sobre a Casa de Leis Atenciosamente Jorge David Herbili Pinto Prefeito Municipal Ofício número 112 Barra 2021 Ilustríssimo Senhor Em resposta Ao ofício Número 57 Barra 2021 Referente ao Requerimento Número 006 Barra 2021 Da Câmara Municipal De Irati Vimos através Do presente Formar O profissional Que está Que presta Serviços Médicos Aos detentos Da Delegacia De Irati É o senhor Eduardo Bento Lopes Neto CRM Barra Paraná 32 916 A média Mensal De atendimentos É de 157 Consultas Mês E o atendimento É realizado Todas as Quinta-feira A Secretaria Municipal De Saúde Não possui Servidores Lotados Na Delegacia Técnicos De Enfermagens Enfermeiros E Auxiliares Administrativos Portanto O agendamento Dessas Consultas É realizado Por servidores Da Delegacia Agentes Penitenciários Ao fim Ao fim De cada Mês É enviado A Secretaria Municipal De Saúde O relatório Dos atendimentos Realizado Contendo O nome Dos Detentos E assinatura E carimbo Do médico Executante Cabe Ressaltar Que a Secretaria Municipal De Saúde Através De seu Departamento Financeiro Faz a Contagem Da quantidade De consultas Do relatório Para Posteriormente E emitir A solicitação De despesa Sem mais Para o momento Externamos Nossos votos De elevada Estima E consideração Atenciosamente Jussara Aparecida Coblinski Hans Secretária Municipal De Saúde Oficio Número 25 Barra 2021 Senhor Presidente Em resposta Expediente Número 58 Barra 2021 Dessa Casa De Leis Vimos Por meio Deste Apresentar Oficio Número 32 Barra 2021 Firmado Pela Secretária De Envolvimento Econômico Senhor Marcelo Rodrigues Que contém As respostas Solicitadas Pelo Nove Vereador Leomar Jacumasso Colocando A inteira Disposição Essa Casa De Leis Subscrevo Atenciosamente Jorge Davi Derble Pinto Prefeito Municipal Secretaria De Desenvolvimento Econômico Ofício Número 32 Barra 2021 Excelentíssimo Senhor Helio De Mello Presidente Da Câmara Municipal De Irati Paraná Através Vimos Através Deste Em Resposta Em Resposta Anexo Anexo A Ciai Associação Comercial Empresarial De Irati É proprietária É proprietária Legítima Demais Demais Associação Responsabilidade De Manutenção E Demais Do Elevador Estar a Mais Estar a Mais de 30 Dias Fora De Funcionamento Informamos Que a Secretaria Recebeu O Ofício Número 58 Barra 2021 Da Câmara Municipal De Irati Referente A Solicitação Do Novo Vereador Leomar Jacumaz Solicitando O Pedido De Informações Em Data De 8 De 6 De 2021 Assim Renteramos Que Atualmente O Elevador Está Funcionando Ademais No Pedido Em Que O Elevador Ficou Sem Funcionar A Secretaria De Desenvolvimento Econômico Além De Solicitações Informações E Formais Através De Telefone E Aplicativo WhatsApp Protocolou Por Meio De Ofício 017 Barra 2021 Data De 26 De Abril De 2021 Solicitando Explicações E Ainda O Devido Reparo Do Elevador Acostado Secretaria De Desenvolvimento Econômico Ainda Informou A Administração Do Ocorrido A Qual Se Pronunciou Em Data De 28 De Abril 2021 Encaminhando A CIA O Ofício Número 109 Barra 2021 Através Do Gabinete Do Prefeito Solicitando Informações E Reparos Do Elevador Posteriormente Em Data De 3 De Mai 2021 A CIA Através De Seu Presidente Elia Sidney Mansur Se Manifestou Através Do Ofício 011 Barra 2021 Encaminhado Ao Prefeito Municipal Solicitando Reunião Para Discutir Sobre O Concerto E Volta Ao Funcionamento Do Elevador Em Anexo Quanto A Data De Eventual Pedido De Manutenção E As Notas Fiscais Referente Ao Serviço Que Tenham Sido Realizados Informamos Que O Pedido De Reparo E Ou A Manutenção Assim Como Acompanhamento Dos Serviços Prestados Ainda Sobre Valores Gastos E Notas Fiscais Foram Esses Feitos Foram Esses Feitos Foram De Responsabilidade Da CIA Desse Modo Esta Secretaria Não Teve Acesso Aos Documentos Solicitados Certos Que O Nosso Pedido Será Alvo De Atenção E Atendimento Subescreva-nos Reiterando O Protesto De Consideração E Apreço Atenciosamente Marcelo Rodrigues Secretário De Desenvolvimento Econômico Secretaria De Desenvolvimento De Desenvolvimento Econômico Oficio Número 38 Barra 2021 Excelentíssimo Senhor Hélio De Mello Presidente Da Câmara Municipal De Irati Vimos Através Deste Primeiramente Cumprimentá-lo Assim Estendendo Nossos Préstimos A todos Os Demais Vereadores Desta Casa Em mesmo Atos Temos a honra De convidá-los Presidente De Desenvolvimento Econômico Certos De que Nosso pedido Será Alvo de Atenção E Atendimento Subscreva-nos Reiterando O protesto De Consideração E Apreço Atenciosamente Marcelo Rodrigues Secretário De Desenvolvimento Econômico Recebido De Diversos Agência De Defesa Agropecuária Do Paraná Unidade Regional De Sanidade Agropecuária De Irati Ofício Número 19 Barra 2021 Assuntos Atualização Dos Rebanhos Em Irati Conforme já foi Comunicado Anteriormente A DAPAR Determinou Através Da Portaria 113 Barra 2021 Que é Obrigatória A atualização Dos dados Dos rebanhos Entre 1º De maio Até 30 De junho De 2021 Verificamos Em nossos sistemas Que a comprovação Está muito A quem dê Desejado Em Irati Com apenas 45,8% Das propriedades Comprovadas E o prazo Está se acabando Recentemente O Paraná Foi reconhecido Como livre Da febre afetosa Sem vacinação Depois de anos De trabalho Para o controle Dos casos E de inúmeras Vacinações E empenho Do Estado E da iniciativa Privada Agora temos Que manter Essa condição Sanitária A qual vai Possibilitar Ampliar Os negócios De exportação E Consequentemente Aumentar Os rendimentos Da nossa agropecuária É preciso É preciso que os criadores Façam a sua parte Pois agora Nem precisam Gastar com a compra De vacinas Apenas buscar Um comprovante Preencher E nos enviar Faltam 677 Propriedades E mesmo Aqueles que Tenham Somente Outras espécies Como Ovinos Ou suínos Ou equinos Devem fazer A atualização Estamos disponibilizando Os comprovantes Tanto Presencialmente Aqui na DAPAR Como Podemos enviar Por WhatsApp Na versão Para imprimir Comprovante Em branco Ou versão Excel Pode ser Preenchida Direto No celular Ou nos enviar Junto com a Carteira DRG Ou CPF Pedimos O esforço Desta casa Na divulgação Junto aos Produtores Para que Se regularizem A tempo Pois os Inadimplentes Estarão sujeitos Ao auto De infração Que leva A uma multa De 10 UPF Que vai De 1.135 Reais Que vai dar 1.135 Reais Contato 042 422 3422 75 54 Atenciosamente Cristina Barra do Amaral Bittencourt Fiscal Agropecuária Adapar Irati Médica Veterinária Recebido Dos vereadores Vereador Ney Cabral Indicação Número 174 Barra 2021 Apresentou Indicação Estão solicitando Que seja enviado Um ofício Ao Executivo Municipal Sugerindo Que sejam Realizados Estudos Para repasse Da subvenção Social A ONG SOS Amigo Bicho Entidades Sem fins Lucrativas A qual Realiza Relevantes Ações De Resgate Proteção Animal Em nosso Município Promovendo Cuidados Aos quais Soma-se O importante Controle De zoonoses Contribuindo Para melhorar Quantidade A qualidade De vida Dos animais De rua Evitando Assim Que os mesmos Permaneçam Em situação De abandono E sofrimento Vereador José Ronaldo Ferreira E Vera Gabardo Indicação Número 175 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao Executivo Municipal Sugerindo A realização De Serviços Para melhorias Na recuperação Das ruas Brunislau Bindas E Ângela Burazo Ambas Localizadas No bairro Lagoa As quais Se encontram Bastante Comprometidas Vereador José Ronaldo Ferreira E Vereadora Vera Gabardo Indicação Número 176 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao Executivo Municipal Sugerindo Ampliação De dois Redutores De Velocidades Na Rua Luiz Carlos Gonçalves Promorar 2 No bairro Vila São João Afim De garantir Maior Segurança Aos Usuários Da referida Via E Proximidades Vereadores Vereadores José Ronaldo Ferreira Vereador Ney Cabral E Vereador Hélio De Mello Indicação Número 177 Barra 2021 Apresentar Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao Executivo Municipal Sugerindo A abertura De um Poço Artesano Na localidade De Governador Ribas A melhoria Irá impactar Diretamente Na qualidade De vida Dos moradores Do local Aproximadamente Doze Famílias Serão Pela Qual Solicitamos Que seja Realizado O serviço Mencionado Atendendo Os anseios Desta População Vereador Hélio De Mello Indicação Número 178 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao Executivo Municipal Sugerindo A realização De serviço De cascalhamento Na estrada De acesso A propriedade Da família De Voranem Localizada Na comunidade Da linha E Do Itapará Pois a mesma Se encontra Em precário Estado De conservação Tal solicitação Já foi Realizada Anteriormente E até O presente Momento Não houve Atendimento Vereador Hélio De Mello Indicação Número 179 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao Executivo Municipal Sugerindo A instalação De uma Academia Ao Air Livre Na comunidade Do Pinho De Baixo Considerando Que além De atender A questão De saúde Pública O espaço Serviria Serviria Também De atendimento Para a população Local O pedido Se justifica Pelas Várias solicitações Realizadas Pelos moradores Da localidade Em especial Pela senhora Roseli De Fátima Martins Oliveira Havendo Inclusive Um abaixo Assinado Já protocolado Junto Administração Municipal Vereador Hélio De Mello Indicação Número 980 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao Executivo Municipal Sugerindo A contratação De Enfermeiros Ou Enfermeiras Também Enfermeiras Para atuarem Nas unidades De saúde De Gonçalves Júnior Rio do Coro Cerro da Ponte Alta Palmital Itapará E Faxinal Dos Neves E de um Ou uma Técnico Técnica De Enfermagem Para unidade De saúde De Rio do Coro Atualmente As localidades Têm uma Considerável Demanda Por atendimentos Especialmente Na área De saúde Da mulher E referida A contratação Irá Proporcionar Uma significativa Melhoria Na qualidade De vida Dos usuários Do sistema Público De saúde Vereadores Hélio De Mello E vereador Ney Cabral Indicação Número 181 Barra 2021 Apresentaram Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao deputado Estadual Artagão Júnior Sugerindo Que sejam Empreendidos Esforços Para viabilização De recursos Para implantação Do projeto Meu caminho Em nossa cidade Ou seja Melhor Meu Campinho Meu Campinho Em nossa Cidade Cujo Objetivo De cunho Social E esportivo É proporcionar Esporte Lazer Para as famílias Que residem Nas diversos Bairros Do município De Irati Continuando Vereadores Hélio de Mello Vereador Hélio de Mello Requerimento Número 10 Barra 2021 Pedido De informações Apresentou Requerimento Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao executivo Municipal Sugerindo Que sejam Prestados As seguintes Informações As quais Devem Ser encaminhadas A esta Casa de Leis No prazo Legal Disposto Na lei Orgânica Quantos Imóveis Estão Alugados Atualmente Pelo Município Quem São Os Proprietários Quais Os Valores Pagos Mensalmente E Qual A finalidade Das Locações Vereador Leomar Jacumasso Indicação Número 182 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao executivo Municipal Sugerindo A realização De melhorias Na rua Nas ruas Juvinal Da Cunha Teixeira Engenheira Márcia Luísa Ascensi E Júlio Pussetti Todas situadas No loteamento Pichibilski Trata-se De vias De calçamento Em péssimas Condições Por falta De manutenção Considerando Que em alguns Locais As pedras Afundaram Pressionando Precisando De reparos Com urgência Vereador Vereador Alcidas César Pinto Indicação Número 183 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao executivo Municipal Sugerindo A realização De melhorias Com cascalhamento Na rua Otávio Bastos Neto No bairro Lagoa De acordo Com moradores A referida Via Encontra-se Precária Causando Preocupação E prejuízo Aos Usuários Vereador Alcidas César Pinto Indicação Número 184 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao executivo Municipal Sugerindo A realização De pintura Da sinalização Horizontal De trânsito Nas ruas Do bairro Jardim Planalto Conforme Os moradores Já não Existem Mais pintura Nas vias Dificultando A orientação Dos condutores Vereador Alcidas César Pinto Indicação Número 185 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao executivo Municipal Sugerindo A realização De estudos Para que Os cidadãos Possam Realizar Os pagamentos De tributos Por meio De PIX Vereador Alcidas César César Pinto Indicação Número 186 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao executivo Municipal Sugerindo A realização De Substituição Das luminárias Das luminárias Do município Por lâmpadas De LED O uso De lâmpada De LED Na iluminação Pública Trará Modernidade E economia Aos cofres Públicos Vereador Vereador Terezinha Miranda Veres Indicação Número 187 Barra 2021 Apresentou Indicação Solicitando Que seja Enviado Um ofício Ao executivo Municipal Sugerindo Que sejam Adotados As medidas Necessárias Afim De Asegurar Assim Como Já Ocorre Com as Gestantes E Puerperas Agilidade Na vacinação De mulheres Em fase De Amamentação Lactantes Essa É uma Importante Ação Para avançar Acima Ainda Para avançar Ainda Mais Na Cobertura De vacinação Contra Covid-19 Em nosso Município Com a Imunização Será Garantida A proteção Das mães E das Crianças Que representam Nossa futura Geração Quero Cumprimentar A todos Os Presentes Cumprimentar Aqui nosso Ex-vereador Mirim Raul Ao secretário Ex-vereador Marcelo Rodrigues A professora Silvana Suplente De vereador Aqui desta Casa Legislativa Também Ao portal Mega Portal Clique Familiares Comunidade Que acompanham A sessão Através Das redes Sociais O expediente Está Em discussão Com a palavra O vereador José Ronaldo Ferreira Senhor presidente Novos vereadores Caríssimas Vereadoras Plateia Que nos assiste Também quero Cumprimentar A todos Vocês Sem nominar Nome de Ninguém Mas Externo Aqui Meus Cumprimentos Ao ex-vereador Marcelo Rodrigues Ao ex-vereador Soldado Elias E a todos Vocês A imprensa Que também Está aqui Fazendo Esta Cobertura Desta sessão Ordinária Nesta noite Retornando Ao seu horário Normal Como eu sempre Gosto de dizer A todos Vocês Nossos Telespectadores Que nos Acompanham Aqui É a verdadeira Casa do povo E o rancho Não tem tramela Quero me associar A todos Os requerimentos Dos vereadores Vereadoras Acho Importantíssimo Que todos Estão Empenhados Ao melhor Bem comum Peço Em especial Vereador Ney Cabral Ao seu Requerimento Associação Se assim For Do seu Conceito Tá ok Quero Cumprimentar O novo Vereador Por esta Iniciativa Pedindo Um repasse De uma Subvenção A ONG Amigo A ONG SOS Amigo Bicho Importantíssimo Como todos Os requerimentos Este Me chamou Muito A atenção A ONG Amigo SOS A ONG SOS Amigo Bicho Faz um trabalho Em nossa cidade Maravilhoso Cuidando Dos animais Abandonados Que perambulam Pela rua Passando fome E falta De remédio E eles Lutam E batalham Fazem das tripas Ao coração Para pagar As contas E também Tudo O que Envolve A ONG E esses Dinheiro São de rifa De ajuda E de Pessoas Que destinam Como eu Também Destinei Uma parte Do meu Subsídio 50% 2.321 Para a ONG Muito Merecida Então Vereador Ney Cabral Ótimo A sua Atitude E muito Bom E pedimos Que o executivo Olhe com carinho Para que seja Feito Todo O trabalho Que a ONG Precisa Apoio Eles fazem O trabalho Voluntário E merecem Atenção Especial Pelo Poder Executivo E também Logicamente Desta Legislativa Obrigado Senhor Presidente Peço a palavra Senhor Presidente Com a palavra Vereadora Terezinha Miranda Vérez Boa noite A todos Na indicação 187 Barra 2021 Eu solicito Para incluir Na vacinação As lactantes As mães Que estão Amamentando Claro Seguindo Os critérios De delimitação Do plano estadual Para este grupo Que seria Para as lactantes Com até 180 dias De amamentação A vacinação Deste grupo É fortemente Recomendada Pela Sociedade Brasileira De pediatria A qual Destaca O benefício Da vacinação Da lactante Por propiciar A proteção Destas mulheres Contra a Covid-19 Diminuindo Assim O risco De transmitir A infecção Aos filhos Reduzindo Assim A mortalidade Infantil Então É De extrema Importância Essa vacinação Inclusive Os pesquisadores Também Reforçam A partir da hora Que essas mães Que estão Amamentando São imunizadas Os seus filhos Também Também São Então Eu peço Para que Essas Essas mães Que Que estão Amamentando Sejam Inclusas Neste plano De vacinação Muito Obrigada Com a palavra O vereador Ney Cabral Senhor Presidente Senhoras E senhores Vereadores Imprensa E a minha Saudação Muito especial As senhoras Senhores Já nominados Secretários Aqui presentes Também Uma saudação Aos internautas Que nos acompanham Através Das redes sociais Senhor Presidente Gostaria De Me associar A todas As indicações Dos colegas Vereadores Todos De extrema Importância Todos Relacionados A melhorias E Também Gostaria De Escorrer A respeito Das indicações De minha autoria 174 Que solicita Ao executivo Municipal Como disse O nosso Colega Ronaldo Ferreira Olhar com carinho Para uma Subvenção Para a ONG Amigo Bicho Nós sabemos Da grande dificuldade Que Essa ONG Vem passando Até A gente tem A oportunidade De conversar Com as pessoas Que fazem parte De essa ONG E sabe da grande Dificuldade Então por isso Nós estamos pedindo Ao executivo Municipal A subvenção Eu acredito Que Hoje ainda Conversando Pessoalmente Com o prefeito Comentei Que tinha Feito Essa indicação Ele disse Que Em breve Estarão Já tem Estudos Para isso Em breve Estará Encaminhando A essa Casa Legislativa Um projeto De lei Que vai Beneficiar A ONG SOS Amigo Bicho A indicação Número 177 Juntamente Com o novo Vereador Ronaldo Ferreira E vereador Presidente Dessa Casa Hélio de Mello Solicitando Um poço artesiano Na comunidade Governador Rivas Nós sabemos Da grande dificuldade Agora pegamos Um período Alguns dias De chuva Nilton Mas essa é uma comunidade Onde que Tem uma grande dificuldade Eu É muito próximo Da comunidade Onde que eu resido Do Guamirim Até que fico feliz Pelos nobres colegas Estarem Se associando E juntamente Fazendo essa indicação Nós tínhamos até Feito um estudo Para ver A possibilidade De se Fazer Um Sistema De jogar A água Ali da região Do Guamirim Que tem muito próximo Até lá Para atender Essas 12 famílias Mas nada mais justo Que A perfuração De um poço artesiano Nós Hoje Teremos aqui A deputada Leandre E no ano passado Juntamente com os Nobres vereadores Do PV A gente encaminhou Um ofício A deputada Solicitando aí Um recurso Para postos artesianos E só nós Sabemos A grande dificuldade Que as pessoas Passam Principalmente no interior Do município Por falta De água Já a indicação Número 181 2021 Juntamente com o nobre Vereador Presidente dessa casa Nós recebemos Nobre vereador Um comunicado Do deputado estadual Artagão Júnior Onde tivemos A oportunidade De colaborar Na sua Na sua eleição E ele nos colocou Que tem aí Um recurso De em torno De 470 mil reais Para O projeto Meu Campinho Eu acredito Que 470 Mais a contrapartida Do executivo Deva passar De 500 mil reais Então solicitamos Aí o executivo Que Também Olhe A possibilidade De estar implantando Esse projeto Na nossa cidade Seria isso Muito obrigado Sr. Presidente Peço a palavra Sr. Presidente Com a palavra O vereador Leomar Jacumasso Boa noite A todos Presidentes Nomes Vereadores Vereadoras Sancionários Dessa casa E Todo O público Presente aí Portal Mega Ali Esquita Portal Quique E o Nilton Lui Que é presente Secretário Ali O ex-vereador Marcelinho Rodrigues Colega Silvana Ali Do prente Vereador E todos Que estão Presentes Falar Da indicação Minha Aqui Do Número 182 Do bairro Loteamento Pichibilsk Fiz uma visita Lá Esse dia Olhando Uma olhada Lá Pedido Dos moradores E a pedido Dos moradores Lá Fazendo Essa indicação Para melhorias Nessas ruas Porque é um Calçamento Bem antigo E Ele está Bastante Planificado Com dor As pedras Então Pedir para o nosso Executivo Dar uma olhada Lá O que é Possível fazer Lá Uma melhoria Nas pedras Uma massa Uma pavimentação Em cima Pelo menos Nos pontos Mais Mais críticos E Os nobres Vereadores Aí me Permitam O Presidente Hélio O José Ronaldo Ferreira E o Nobre Vereador Ney Cabral E me associar Nessa Indicação Sobre o Poço Artesiano Lá Da Comunidade De Governador Ribas E também Já tinham Falado Para mim Pedido Eles Necessitam Muito Dessa Deposto Lá Porque É 12 Famílias Para ser Atendida Lá E a Água Principal Tudo Então Tem que ver Esse lado Da necessidade E como tem Acho que mais Umas comunidades Para o interior Que a gente vai estar Nas próximas Sessões Indicando Também Para o Executivo Dar uma olhada Nessas localidades E Seu nome Vereador Ney Também Permite Se associar No teu Predicação 174 Da ONG OSS Amigo Bicho E Executivo Também Possa dar Um repasse Uma verba Para o Que tanto Necessita Nossa ONG OSS Amigo Bicho E Eles Eles Precisam Sempre Estão De Doação E Fazendo Até Outras Pasteladas E tudo mais Para se manter Para Para tratar Para tratar Os Nossos Animazinhos Então Então é isso Meu Presidente Muito Obrigado Peço Palavra Senhor Presidente Com a Palavra O Vereador Alcides César Senhoras e Senhores Vereadores Secretários Ex-vereadores Imprensa Público Presente E os que nos Acompanham de Casa Boa noite O senhor Presidente Quer discorrer De algumas Indicações Que eu trouxe Esta noite Indicação 8.3 Melhoria Descascalhamentos Lá no Bairro Lagoa Na rua Otávio Bastos O pessoal Lá Me procurou Esta semana Com a chuva E ficou um pouco Difícil o acesso Lá Os moradores Então Eu solicito Essa melhoria Se possível Eu queria falar Também Sobre a indicação 8.6 Que é sobre As lâmpadas de LEDs No município A troca Não é muito fácil A gente sabe disso Por questão de custos Que é um custo alto Mas acho que é interessante Que além de ajudar A poupar energia As lâmpadas de LEDs Geram economia De dinheiro Para os consumidores Em geral Para os cofres públicos Sua durabilidade É maior E a sua manutenção Feita com menos frequência Se torna muito mais barata É uma questão De sustentabilidade também Também quero falar Sobre a indicação 185 E pagamento Dos tributos Via Pix Não precisa imprimir Na hora Só Para quem já Está acompanhando Isso sabe Que só lê Pelo QR Code Fazer o pagamento E Dá para fazer De qualquer lugar A gente sabe Que semana passada Foi colocado Que a Vera Que não é todo mundo Que tem o acesso Que foi comentado Sobre os bancos Mas Muita gente já está Com essa tecnologia Um pouco mais Utilizando Então Seria importante A viabilidade Aqui no município Sobre o pagamento Via Pix Era isso Seu presidente Muito obrigado Quero cumprimentar Neste momento A vice-prefeita Que está Doutora Ieda A deputada Leandra Que já está Aqui na Câmara Municipal Que no final Da sessão Teremos Hoje A posse oficial Da nossa Procuradora Procuradora da mulher Que já está Trabalhando Mas que com certeza Com o apoio Da deputada Com o apoio Da vice-prefeita De todas as nossas Lideranças locais Fará um grande trabalho Quero Tecer comentários Também sobre algumas Indicações A 178 A qual eu Solicito Na linha E do Itapará Desde dezembro Já tenho Verbalmente Solicitado Já fiz outra Indicação E temos lá Algumas famílias Mas especialmente A família De Voronei Necessita De Cascalho Porque ela não consegue Os moradores Não conseguem Sair de casa E até foi iniciado Um trabalho Levado Três viagens De Cascalho Mas daí Naquela semana O responsável Pelo serviço Foi Demitido De a obra Parou e ficou E a família Está perecendo Lá Os serviços Não deram continuidade No 179 Só uma correção A indicação De uma academia Ao ar livre É na comunidade De Pinho de Cima Foi procurado Por moradores E a senhora Rosalina de Fátima Martins Solicitou Então por Por erro Até falha De comunicação Eu Encaminhei Pinho de Baixo A nossa Assessoria aqui E É para o Pinho De Cima Também as comunidades Do interior Sendo Tendo essa visão Da qualidade de vida Da importância Da atividade física No 180 Vejam os senhores Saindo de Irati Gonçalves Júnior Rio do Couro Cerro da Ponte Alta Palmital Itapará E Faixinal dos Neves Falei cinco comunidades Mas falei cinco postos De saúde Eles não tem enfermeiro Eles não tem Um enfermeiro Que atenda Antes tinha um enfermeiro Que ficava em Gonçalves Júnior E atendia todos Esses postos Já faz algum tempo Não conta com O profissional Enfermeiro E na comunidade Do Rio do Couro No ano passado Já havia informado Da aposentadoria Da funcionária Que estava lá Técnica enfermagem Foi feito um PSS Não contemplou Aquela unidade De saúde Através De uma Contratação Foi contratada Uma profissional Que estava atendendo E a profissional Agora está afastada Porque está Grávida E A comunidade Continua sem o atendimento Foram feitas Reformas Foi investido Dinheiro Recurso público Já há algum tempo Não contamos com o dentista Que é outro profissional Que necessita E agora Só tem para atender Nessas comunidades O agente De comunidade de saúde Imagine aquele Que corta um dedo Precisa de um curativo Ou Não na campanha De vacinação Precisa de uma vacina Precisa de uma injeção Tem que vir lá Do interior Aqui para a cidade Para fazer a injeção Então Dizendo para vocês Que Residimos lá Estamos preocupados Porém Precisamos Que Seja Realizado Esse atendimento E até pelo fato Que temos aí Uma Uma seleção Realizada Através de um processo Seletivo E que Imagino que seria interessante A contratação Com relação Ao 181 A parceria Com o vereador Ney Cabral Projeto Meu Campim E vale salientar Que seria de grande importância E vai vir Que se possível Fosse colocado No interior Do nosso município Deixamos como candidato A nossas comunidades Na vereador Ney Cabral Para que possamos Também Levar A prática esportiva Ao nosso interior A questão Do poço artesiano De grande valia Grande importância Imagino Ser muito Importante Ter um estudo Em todas as comunidades Do nosso município Nós queremos Que as pessoas Continuem residindo No interior Que elas permaneçam Lá produzindo O alimento Bom nosso De cada dia Mas precisamos Dar um mínimo De condição De dignidade Para que elas permaneçam lá Que seja feito O poço artesiano E também O sistema de abastecimento Porque só o poço Até uma altura Você vai buscar água Lá na caixa Mas precisa Essa distribuição As famílias Residem Não muito próximas Umas da outra Mas é um sistema Que dá certo As comunidades Que tem Que foram atendidas Funcionam Elas mesmas Administram A energia Quem vai cuidar Até os problemas Que dão no encanamento Então é de grande valia De grande importância Porque falamos De saúde Falamos De vida Então eu acho Que o trabalho Está sendo realizado Os nobres pares Têm Trabalhado Têm saído A campo Têm Se deparado Com situações Que a própria comunidade Tem procurado E trazido Essas reivindicações Para serem Apresentadas Apreciadas Votadas E encaminhadas Aos órgãos Competentes O expediente Está em votação Os vereadores Que aprovam Querem ficar sentados Os que rejeitam Querem manifestar-se O expediente Foi aprovado Para a ordem Solicito ao vereador José Ronaldo Ferreira Primeiro secretário Que faça a leitura Da súmula Do projeto De lei Nº 23 2021 Do executivo Municipal Projeto de lei Nº 023 Barro 2021 Sumla Dispõe sobre a criação Da jornada especial De trabalho Para os servidores Públicos Municipais Que possuam Sobre a sua guarda Tutela Ou curatela Pessoa com deficiência Ou mobilidade Reduzida Projeto de lei Está em discussão Cabe salientar Que é um projeto De grande importância Quero enaltecer O trabalho A preocupação Do executivo Municipal Com relação A essas famílias Que tem o funcionário Público Que tem pessoas Nestas condições E que necessitam Do maior acompanhamento De um tempo maior Delas Para o atendimento A essas especialidades A essas necessidades Falei na sessão passada Que seria muito importante Que tivessem Todos os setores Da nossa sociedade Mas como a competência Do Legislativo E da Câmara Municipal Está dentro Do poder público Acredito que é Um grande passo Uma grande iniciativa Até pelo fato Do reconhecimento Da questão De ser humano Humano Ser humano Nesta questão E também De conscientização Dos outros setores Da nossa comunidade E da nossa cidade Então Mais uma vez Tenho absoluta certeza Da aprovação Unânime Pelos nobres Pares Coloco o projeto Em votação Os vereadores Que o aprovo Quero ficar sentados Os que rejeitam Quero manifestar-se O projeto De lei Nº 23 2021 Do Executivo Municipal Foi aprovado Em segunda votação Solicito A direção Geral Que providencie Oficio A ser encaminhado Ao Executivo Municipal Comunicando A aprovação Da matéria Neste momento Passaremos A análise Dos projetos Que encontram-se Em primeira votação Solicito Ao vereador Primeiro-secretário Que faça A leitura Da súmula E dos pareceres Do projeto De lei Nº 24 2021 Do Executivo Municipal Projeto Projeto De lei Nº 24 Barra 2021 Sumula Dispõe Sobre a adoção De medidas Temporárias E emergenciais Na prevenção De combate Ao contágio De covid-19 E da outras providências Parecer Da comissão De justiça Redação Contrário Este projeto Considerando A conclusão Da comissão De justiça Redação E legalidade Pela inconstitucionalidade Do projeto De lei Nº 24 2021 Do Executivo Municipal Submeto O parecer Apreciação Do plenário Solicito Ao presidente Da comissão Senhor José Renato Kifuri Para fazer A leitura Do parecer Senhor presidente Colegas vereadores E vereadoras Aproveitando Para saudar A deputada Leandra A vice Ieda Ao secretário Marcialinho Ex-vereador Dessa casa A imprensa Escrita Falada E a todos Aqui Que nos Dão esse prazer Dessa noite E aos valorosos E valorosos Funcionários Dessa casa De lei Que nos dão Esse suporte Senhor presidente Reunidas as comissões Competentes Para análise Da proposição Em estudo Inclui-se Que existe Óbices De natureza Legal e Constitucional Impede a aprovação Do projeto De lei Em estudo A comissão De justiça Redação De legalidade E acompanhando Prevê em seu artigo 5º O direito Da intimidade E a privacidade Bem como A não discriminação A tentatória Dos direitos E liberdades Fundamentais Além disso Entende-se Que existem Outras medidas Restritivas Já adotadas Pelo município Afim de evitar A circulação De pessoas E a disseminação Do coronavírus Como o fechamento Do comércio A determinação Do toque De recolher A suspensão Das atividades De ensino E a imposição De isolamento Social E a proibição Da utilização Dos espaços Públicos E privados Ademais Independentemente Da utilização De pulseiras Aqueles que Descumprirem O termo De isolamento Social Obrigatório A todos A realização O exame De covid Já estão sujeitos As sanções Penais Por fim Há que se considerar Ainda que Medidas Extremas Como a contida Do projeto De lei Pode causar Efeitos Contrário Aos Proatendidos Pois é possível Que pessoas Que apresentem Sintomas Deixem de procurar O sistema De saúde Municipal Para evitar A utilização Obrigatória Das pulseiras De identificação Do contágio Causando Uma maior Disseminação Da doença E menor Testagem Diante do exposto O parecer Dessa comissão De justiça Redação E legalidade É desfavorável Ao projeto Erei Número 024 2021 Tendo em vista Que o mesmo Não preenche Os requisitos Legais Da constituição Necessária Para a sua Aprovação Obrigado O projeto 24 2021 Que trata Da utilização Do uso Das pulseirinhas No nosso município O parecer Está em discussão O parecer Da comissão De justiça Redação E legalidade Está em votação Os vereadores Que aprovam Querem ficar sentados Os que rejeitam Querem manifestar-se Aprovado O parecer Que concluiu Pela inconstitucionalidade Da propositura Com fundamento No artigo 41 Parágrafo 3º Do regimento Interno Resta prejudicada A tramitação Do projeto De lei 24 2021 Do executivo Municipal Razão Pela qual Determino O seu Arquivamento Solicito Ao vereador Primeiro secretário Que faça A leitura Da súmula E dos pareceres Do projeto De lei 26 2021 Do executivo Municipal Projeto De lei Número 26 Barra 2021 Sumula Regulamento Artigo 85 19 Do código De processo Civil Lei federal Número 13 Ponto 105 Barra 2015 No âmbito Do município De Irati Pareceres Das comissões Favoráveis Projeto De lei Está em discussão Projeto De lei Está em primeira Votação Os vereadores Que aprovam Querem ficar Sentados Os que rejeitam Querem manifestar Se Projeto De lei Número 26 2021 Foi aprovado Em primeira Votação Solicito Ao primeiro Secretário Que faça A leitura Da súmula E dos pareceres Do projeto De lei 27 2021 Do executivo Municipal Projeto De lei Número 27 Barra 2021 Sumula Dispõe Sobre as competências Composição E regulamento Do conselho De desenvolvimento De Irati Condir E da outras Providências Pareceres Das comissões Favoráveis Projeto De lei Está em discussão Com a palavra O vereador José Renato Kifuri Senhor presidente Senhores Colegas Vereadores E vereadoras Em relação Ao projeto Número 027 2021 Informo Aos pares Que o mesmo Será adequado Na oportunidade Da redação Final da lei Através Da comissão De justiça Redação Legalidade Conforme prevê O regimento Interno A adequação Será realizada No artigo 19 Onde consta O ano Da lei Revogada Como 2015 Sendo que O ano Correto É 2010 Era isso Sr. Presidente Com a palavra O vereador Ney Cabral Sr. Presidente Senhoras e senhores Vereadores Mais uma vez A minha saudação As pessoas Que chegaram Após a minha Primeira fala Em especial A nossa vice-prefeita Doutora Aieda Deputada Leandre Aguberto Presidente Do PV de Irati E demais Senhoras e senhores Que se fazem presente Sr. Presidente Hoje Com relação Ao projeto 027 Nós tivemos A presença Da secretária Jéssica De arquitetura Engenharia E urbanismo Que foi muito Produtiva Essa reunião Tirando algumas dúvidas Nós sabemos Que é uma adequação Do conselho Antigo Com cidade Para Pondir Conselho de desenvolvimento De Irati Sabemos também Que Quando fala Desenvolvimento Já é para Para agilizar Tem umas Várias situações Que deixam mais Esse projeto Mais Esse conselho Mais ágil Um conselho Que terá 24 cadeiras No seu poder 12 do poder público E 12 da sociedade Civil organizada Então Fiquei bastante feliz Agradeço A secretária Jéssica Pelas explicações Foi muito Produtivo Para todos nós Que participamos Dessa reunião Então Eu Fico bastante Tranquilo Em votar Favorados Projetos Antecipo Meu voto Favorável E peço Aos demais Pares E assim Eu procedo Obrigado Sr. Presidente Peço a palavra Sr. Presidente Com a palavra O vereador Leomar Jacumasso Mais uma vez Boa noite Os nomes Vereador Vereadoras E A vice-prefeita Lieda Deputada Leandro Amigo Dagoberto Presidente do PVE E o Nilton Chegou Depois Aqui E A secretária De Segurança O Elis E a nossa Secretária Jéssica Também E Queria dar Os Parabéns Para a nossa Secretária Jéssica Por essa iniciativa E Para você Para esse Para esse Projeto Que é de suma Importância Que vai agilizar Como diz o Nobre Vereador Ney Os projetos Vai ter Vai ser mais rápido Não vai ter aquela Burocracia De Chegar mais rápido De volta Para a nossa Secretária Que É uma mudança Saída Um dia Da noite Por dia Parabéns Secretária Eu já Antecipo Meu voto Favorado Projeto De lei Número 27 É um Projeto Que com Certeza Teria Sua aprovação Por essa Casa de Leis Porém Fico mais Tranquilo E nos Dá maior Tranquilidade E segurança Nesta Votação Pelo Fato E quero enaltecer O trabalho Realizado Pela Secretária Jéssica Em que Na tarde De hoje Esteve Conosco Trazendo Mais esclarecimentos Trazendo Maior Segurança Tranquilidade É um projeto Que só vai mudar Nomenclatura E as alterações Que serão Feitas São alterações Que vão Diminuir A burocracia Os entraves Para que Haja Uma maior Agilidade No atendimento Que necessita Daquilo Que faz Parte Deste Conselho Municipal Parabéns Muito obrigado Pela Pela Contribuição Temos Absoluta Certeza Desta Tranquilidade Nesta Aprovação O projeto De lei Nº 27 2021 Está em Votação Os vereadores Que aprovam Querem ficar Sentados Os que rejeitam Querem manifestar-se Projeto De lei Nº 27 2021 Foi aprovado Em primeira Votação Solicito Ao vereador Primeiro Secretário Que faça Leitura Da súmula E dos pareceres Do projeto De lei 28 2021 Do executivo Municipal Projeto De lei Nº 28 Barra 2021 Súmula Regulamenta A feira Do produtor Iratiense Pareceres Comissões Favoráveis Projeto De lei Está em discussão Com a palavra Vereador José Ronaldo Ferreira Senhor presidente Também quero Cumprimentar A doutora Ieda Nossa vice-prefeita Também Acompanhada Doutora Ester E a deputada Federal Leandre Também Acompanhada Com o nosso Companheiro Iratiense Da Governo Quero Falar Sobre Este Projeto Da feira Do produtor Deputada Leandre Que tenha Felicidade De hoje Acompanhar Esta sessão E poder Ouvir Um cumprimento Desta Casa De leis Em meu nome Vereador Ronaldão E de todos Os nossos Nobres Vereadores Senhor presidente Se assim me permite Pelo trabalho Que tem a sua Assinatura Nesta feira Do produtor Que ficou Muito bonita E muito boa E muito aconchegante A toda Nossa população Iratiense E a toda Nossa região Que muitas pessoas Visitam E compram Os produtos De Os produtores Que ali vendem Ficou uma estrutura De primeira Qualidade Então Te cumprimento Pessoalmente Nesta sessão E digo Mais ainda A sua Assinatura Como deputada Federal Importantíssimo Para o nosso município Onde teve O apoio Do executivo Através do Prefeito Derbli Da doutora Ieda Vice-prefeita E de toda A sua equipe Trabalhando Incansavelmente Para que a Feira do Produtor Hoje É um sonho Realizado Muito obrigado Obrigado Senhor presidente Com a palavra Vereador Ney Cabral Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Gostaria de Cumprimentar O novo vereador Ronaldo Ferreira Foi muito feliz Em suas colocações E dizer que fico muito feliz Em poder estar Votando Favorável Um projeto De extrema importância E mais feliz ainda Por ser uma emenda Da deputada Leandre Do PV Onde nós fazemos parte Somos Somos muito grato Então o novo vereador Ronaldo Ferreira Foi muito feliz Em suas colocações Quando disse Que hoje nós temos Graças A deputada Leandre Ao executivo municipal Ao legislativo Da gestão passada Novo vereador Presidente da casa LD Mel Hoje temos Um espaço Digno Tanto para os Feirantes Quanto para as pessoas Que ali circulam Os finais de semana Fazer suas compras E nós estamos aí Num município Extremamente agrícola E além da agricultura Ser bastante forte No interior Nós temos aí Os nossos feirantes Que também são fortes Tem aí Alimentos saudáveis Que precisamos Consumir no dia de hoje E Digo mais Eles estão de parabéns Hoje mesmo Estive ali Visitando A feira estava fechada Mas visitando A obra Até tem mais um espaço Mais uma emenda Daquele espaço ali Que estão esperando Só O projeto Da arquitetura Também O recurso Da deputada Leandre Então a gente Fica bastante feliz Antecipo Meu voto favorável A esse projeto de lei Obrigado Seu presidente Importante Contribuição Dos nobres pares Porque a feira do produtor Um espaço físico Um espaço físico No centro do nosso município Que atende A toda a nossa comunidade Um espaço Prazeroso Um espaço Construído Que Dá maior Condição de trabalho A maior segurança E respeito Por aquelas pessoas Que estão lá Somos sabedores Que apenas Com recursos livres Com recursos Do caixa próprio Do município Na nossa região Ou mesmo No nosso estado Todas as prefeituras Teriam dificuldade Para construir Um espaço Daquele Por isso Precisamos contar Com parceiros Parceiros Como É a deputada Leandre Da nossa cidade Do nosso município Investindo Indicando recursos E emendas Para a construção Deste espaço O espaço Está lá A parte física Hoje aqui Nós votamos O que? A normatização Do funcionamento Deste espaço Para dar o que? Segurança Aquelas pessoas Que estão trabalhando E dando critérios De que forma Quem Como Para atender Melhor A nossa comunidade E também Respeito Aqueles Feirantes Aquelas pessoas Que além de manter A nossa cidade Tiram sustento Para as suas famílias O projeto De lei Número 29 27 2028 2021 Está em primeira Votação Os vereadores Que o aprovo Querem ficar Sentados Os que rejeitam Queiram manifestar-se Projeto de lei Número 28 2021 Foi aprovado Solicito Ao primeiro secretário O primeiro secretário Que faça a leitura Da súmula E dos pareceres Do projeto De lei Número 29 2021 Do executivo Municipal Projeto de lei Número 29 Barra 2021 Sumula Institui o Conselho Municipal Do Trabalho Emprego Em primeira votação Os vereadores Que o aprovo Querem ficar Sentados Os que rejeitam Querem manifestar-se Projeto de lei Número 29 2021 Foi aprovado Em primeira votação Solicito ao vereador Primeiro secretário Que faça a leitura Da súmula Dos pareceres Do projeto De lei Número 05 2021 Do legislativo Municipal Projeto de lei Número 005 Barra 2021 Sumula Denomina A sala Das sessões Da câmara Municipal De Irati Estado Do Paraná De plenário Vereador Ailton Laroca Parecere Das comissões Favoráveis Projeto de lei Está em discussão Peço a palavra Sr. Presidente Com a palavra O autor do projeto Vereador Ney Cabral Sr. Presidente Sras. Vereadores Sras. e Srs. Vereadores Sr. Presidente Denomina Projeto de lei Número 05 De minha autoria Que denomina Disciplinário O nome do Vereador Ailton Laroca Na próxima sessão De segunda votação Irei Ler A biografia Do vereador Mas já Peço o voto Dos demais pares Sabemos que foi Um grande nome E um vereador Que nos deixou Em pleno exercício Do seu mandato Então gostaria De pedir aí O apoio Dos nobres colegas Das colegas Para aprovação Do mesmo Muito obrigado Com a palavra Vereador José Ronaldo Ferreira Sr. Presidente Novos vereadores Vereadoras Quero também Fazer Em primeiro lugar Cumprimentar O vereador Ney Cabral Por este projeto Por essa iniciativa Da sua Ideia Em colocar Este plenário O nome De uma pessoa Tão respeitada Na vida pública E na sua vida Particular Como foi O nosso querido E amigo Ailtinho Laroca Quem diria Que aquela Felicidade Deste companheiro No dia Da sua eleição Já não estaria Mais hoje Aqui Faz muita falta Para nós Nosso amigo E fica Registrado Nesta casa O seu nome Vereador Ney Cabral Meus parabéns Por essa iniciativa E também Antecipo O meu voto Favorável Peço a palavra Sr. Presidente Com a palavra O vereador Leomar Jacumasso Em primeira Entender os parabéns Para o nobre Vereador Nessa iniciativa Ney E Em nome O nome Deste plenário E do nobre Do ex Vereador Ailton Laroca Que É um colega Muito animado Alegre Sempre soridente Faz muita falta Faz Mas a vida Felizmente A desse Maldito vírus Que já levou Muitos amigos Levou ele Também E É uma situação Difícil Até aqui Dos Dos novos vereadores Já O próprio Vírus O Cid Eu já passei Por esse Momento difícil Desse vírus Mas graças a Deus Estamos aqui Infelizmente O nosso colega Ailton Não está aí Com nós Mas Deixar uma homenagem Uma lembrança Para a família Do Ailton Que vai ficar Nome gravado Para sempre Então é isso Meu presidente Já tem Antecipar Meu voto Favorável Projeto de lei Está em primeira Votação Os vereadores Que aprovam Querem ficar sentados Os que o rejeitam Querem manifestar-se Projeto de lei Número 05 2021 Foi aprovado Em primeira Votação Não havendo mais Matéria Sujeita De liberação Do plenário Na ordem Do dia Passaremos Agora Neste momento A realizar A oficialização Da posse Da vereadora Vera Maria Gabardo Como procuradora Da mulher Da Câmara Municipal De Irati Função Para a qual Foi designada E já vem atuando Desde março De 2021 Criada Em 2019 Acompanhando Um movimento Nacional Com o objetivo De combater Todas as formas De violência E discriminação Contra as mulheres A Procuradoria Da mulher Da Câmara Municipal De Irati Além do acolhimento E encaminhamento De denúncias De violência Nas suas Mais variadas Formas Física Sexual Patrimonial Moral Psicológica Política Ou na internet É também Imbuída Do acompanhamento Das políticas Públicas Voltadas A mulher E a família Que ela integra Desempenhando Um papel De extrema Importância Na luta Contra Na luta Pelos Direitos Das mulheres Convido Neste momento Com muita honra Para fazer uso Da palavra A procuradora Da mulher Da Câmara De Irati Vereadora Vera Maria Gabardo Boa noite Boa noite a todos Minhas pernas estão tremendo E meu coração também Como o Hélio disse Que eu me saí bem Porque Eu estou bem nervosa Mas meu carinho Especial Em primeiro momento Vai para as mulheres Que estão Hoje lutando Pelo Covid Que estão Entubadas Que estão Nas UTIs Que estão Nos hospitais Quero cumprimentar Todas as mulheres Que estão aqui O meu carinho Especial A minhas amigas A minha família As meninas Aqui da Patrulha Maria da Penha A deputada Leandre A nossa vice A dona Esther Que Foi funcionária De uma das suas empresas E isso me dá Muita honra Quero dizer Para vocês Do grande empenho Que eu vou fazer Nesse trabalho Ontem a minha mãe Me perguntava É isso mesmo Que você quer Se está com a coragem Eu falei Mãe Eu vou encarar Mais esse Essa Conquista Porque para mim Foi uma conquista Eu poder trabalhar E defender As mulheres Quero agradecer Já As meninas Da Patrulha Maria da Penha Que fazem um trabalho Maravilhoso Já tivemos Não vamos dizer O prazer Mas o desprazer De ter que atender Uma família E elas Com um trabalho Muito maravilhoso Com o Elias Que é o da O chefe da segurança Cumprimentar a Marina Linda e maravilhosa E com o seu papel De lado Do conselho Da mulher Advogada Já somos parceira O CREAS Que nos atende Com todo respeito E dedicação Quero prometer Para vocês aqui Talvez tivesse Que erguei Minha mão Como eu fiz também Quando assumi A vaga De vereadora Prometo Defendê-las Orientá-las Mas acima de tudo Fazer das mulheres Diretido O nosso município Que elas tenham Valor Que elas sejam Valorizadas Dentro da casa Quero estender Meus cumprimentos Aquela mulher Que hoje Me vendeu O pano de prato Lá no Sinaleiro Em frente ao Poço Donadir Quero cumprimentar As empresárias Que estão lutando Para poder batalhar Nessa crise Que vivemos hoje Para saber Que vão sobreviver Cumprimentar Aquela mulher Hoje Que não tinha Nem um pouco De comida Para fazer Para os seus filhos Quero cumprimentar A todas as mulheres Dizer Que contem Comigo sempre Aquilo que vocês precisarem A orientação Ajudando Mas acima de tudo Tornando as mulheres De verdade Mulheres respeitadas É triste ver Hoje No mês de junho Já temos mais de 60 60 ocorrências Ocorrências de violência Pedidos De socorro Elas não chamam mais Para tirar da casa Elas pedem socorro Socorro Porque estão sendo Violentadas Porque estão sendo Marginalizadas Uma mulher Que trabalha O dia inteiro Que cuida do filho Do marido Que faz comida E chega em casa Ela é maltratada De acordo com Que as meninas Da Patrulha Maria da Penha Isso se deve Também A divulgação Também Porque ninguém Conhecia esse trabalho Tão maravilhoso Que hoje O nosso município Desempenha Visitamos Com a vice Doutora Ieda As nossas secretarias E ficamos Encantadas Porque o trabalho Voltado Na área social Do nosso município Nunca teve Tão bem Assistido A todos Nossos parabéns Quero dizer Para vocês Que estou Lisonjeada Emocionada De fazer parte Da procuradoria Da mulher Em algumas cidades Está sendo um movimento Grande Em prol Da arrecadação Até de absorvente Porque existem Os adolescentes Que não vão Para a escola Porque eles Não têm absorvente Mas eu falo mais Eu falo Que as mulheres Devem escolher A marca Do absorvente A marca Do batom E do perfume Que elas devem usar Elas têm que ganhar O salário Por mês Seja do que for Seja de empregada Doméstica Seja de empresária Seja de uma empregada Nós temos tantas fábricas E vamos indicá-las Vamos tentar Colocar essas mulheres Trabalhando E ganhando O seu sustento É maravilhoso Você ter No final do mês A tua renda Para ajudar ali Como eu tenho Um grupo de mulheres De mais de 60 mulheres E eu falo Ganhe Venda o lingerie Venda o perfume Mas ganhe Para o salgado Do almoço Para o doce Das crianças Isso é um valor Termino minha fala Colocando duas mulheres Que marcaram minha vida A minha primeira patroa Foi a Zez Amarok Trabalhei três anos E ela me ensinou Tudo de contabilidade Mas me ensinou da vida Quando eu pensava Que ela não ia abrir O escritório de contabilidade No outro dia A Zez Ela estava lá Linda e maravilhosa Vestida na sua saia E com seu batom na boca A outra mulher É minha esperança É minha mãe Ela nos criou Somos em três irmãos Ela não pensou Em fazermos Pessoas importantes Pessoas de nome Ela só dizia Sejam honestos E tratem bem as pessoas Minha mãe trabalhou Num depósito de batata Depois foi cozinheira E nos sustentou E nos deu a vida A essas duas mulheres Em nome dessas duas mulheres Eu quero homenageá-las a todas E prometo A todas as mulheres Do nosso município Vocês não vão ficar desamparadas Vão ter o nosso apoio Muito obrigada A todos A todos A todos A todos os meus colegas Excelentíssimos Que confiaram em mim Muito obrigada por tudo Obrigada Quero parabenizar A vereadora A procuradora da mulher Nesta casa legislativa A primeira procuradora da mulher Que essa casa Pôde oferecer A nossa comunidade E dizer que A procuradoria da mulher No legislativo municipal É mais um ponto de apoio Para a nossa sociedade E confesso Que já participei E sou testemunha Do trabalho Que já vem sendo realizado Através de reuniões Através de visitas Pela nossa vereadora Vera Temos absoluta certeza Que com essa fibra Com essa garra Com essa determinação Vera Fará um grande trabalho E representará muito Esta casa de leis E fará diferença Na vida Daquelas pessoas Que às vezes Têm sofrida Quietinha no seu canto E vou além A inserção Dessas mulheres Que passaram Por essa situação De volta à vida Porque eu acredito Que Uma pessoa Pode até Perder tudo Mas ela não pode Perder a sua dignidade E a esperança E essa esperança Para essas mulheres Nessa casa legislativa Hoje temos Esse trabalho Que está sendo feito Pela Procuradoria da Mulher E com apoio Aí da Deputada Leandre Com grande satisfação Convido para fazer Uso da palavra Deputada Federal Leandre Dalponte Procuradora da Mulher Adjunta da Câmara Dos Deputados E que atua fortemente No trabalho De criação De procuradorias Nas Câmaras De vereadores Do nosso Estado Do Paraná Por gentileza Deputada Deputada do Barça Deputada do Barça E que atua fortemente Deputada do Barça E de Ambos Presidente Hélio, é uma grande alegria poder novamente estar aqui nessa casa, dividindo essa noite, esse momento com os nobres pares e colegas, porque todos vocês, assim como eu, também são deputados municipais, e para a gente é uma alegria poder participar de uma sessão aqui na nossa querida cidade, presencial, importante trabalho que vocês vêm fazendo em conjunto com a administração municipal. Então, em seu nome, quero saudar a todos os vereadores, quero saudar a nossa vereadora Vera Gapardo, nossa procuradora da mulher, aqui da Câmara tem vereadores de Iratia, a vereadora Tere, também é importante a gente ver hoje essa casa florida, com mulheres também participando das decisões que afetam a vida da cidade e afetam a vida das mulheres que vivem aqui nessa cidade também. Saudar a doutora Ieda, a nossa vice-prefeita, é uma honra para nós ter a senhora como nossa representante, aqui no nosso município, como vice-prefeita. Quero cumprimentar também o nosso secretário de Segurança Pública, o Elias, obrigada pela sua presença, prazer em revê-lo, também a Patrulha Maria da Penha, as nossas colaboradoras, a Patrícia, a Ana, eu vou ter que ver minha cola agora, até para não falhar aqui, procurei anotar, a Rafaela. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, é extremamente importante. Também quero saudar a doutora Marina, que representa a OAB Mulher, que também faz um trabalho na defesa das mulheres, super importante aqui no nosso município. Em nome da doutora Ieda e da doutora Esther, quero saudar todos os presentes que acompanham essa sessão. E o presidente do nosso partido, o Dagoberto Weizsic, que é presidente do Partido Verde, que a gente também tem procurado fazer um grande trabalho. Eu fiz questão de vir aqui hoje, acompanhar essa sessão, Vera, porque eu tenho certeza absoluta do compromisso que você tem com a defesa dos direitos das mulheres e, principalmente, trabalhar na valorização, para que as mulheres também tenham o seu espaço reconhecido e garantido na sociedade. Nós vivemos tempos muito melhores do que, com certeza, nossos avós, nossos bisavós, que viveram em outras épocas e que, talvez, naquele momento, as mulheres poucas tinham aquilo que nós temos hoje. Lógico que estamos longe ainda do mundo ideal, onde a gente gostaria de ter paridade, seja nas câmaras, seja nas assembleias legislativas, seja no mundo da política. Mas eu tenho certeza que hoje as mulheres são consideradas sujeitas de direitos. E, antigamente, infelizmente, as mulheres eram apenas um objeto de posse. Posse porque não podiam escolher com quem iam se casar, não podiam trabalhar fora, não podiam estudar, servia para as mulheres apenas o papel social de cuidar do lar, de cuidar dos enfermos, de cuidar das crianças. Era reservada a vida pública e a vida profissional aos homens. E alguns anos se passaram, não muitos, porque não faz muito tempo que nós conquistamos o direito ao voto. Se nós formos olhar na história da civilização, o nosso país, essa democracia que as mulheres experimentam hoje, embora ainda não igualitária, ela é muito recente. E quero parabenizar a Câmara de Vereadores aqui de Irati por ter assumido esse compromisso de instalar a procuradoria, dar posse à procuradora, mas também quero fazer uma referência muito especial ao ex-vereador Rogério Cunz, que foi quem entrou com o projeto de lei aqui na Câmara, criando a procuradoria extremamente importante na defesa da garantia dos direitos das mulheres, e a Ana Paula, que exerceu a função de procuradora nesse período. E eu tenho certeza que foi um começo que pode ainda ser construído com muito mais conquistas para as mulheres, principalmente, vereador Hélio, pelo senhor ter tido a sensibilidade, a necessidade de a gente dar continuidade a esse trabalho, ter já de pronto nomeado a procuradora da mulher aqui na Câmara de Vereadores, porque nós sabemos a importância que a mulher tem na sociedade e o quanto é importante a gente valorizar a mulher e, principalmente, combater todo e qualquer tipo de violência, preconceito e discriminação. Em 2019, eu tive a oportunidade de assumir o cargo de procuradora-geral da mulher na Câmara dos Deputados. E lá a gente recebia muito pedido para instalar delegacias da mulher. Inclusive, eu sei que se a gente fosse fazer uma inquieta aqui no município de Irati, também as mulheres iriam querer que tivesse uma delegacia da mulher. Mas a gente sabe que, num país como o nosso, continental, com tantas desigualdades que nós temos de norte a sul, seria impossível nós instalarmos uma delegacia da mulher em cada cidade. Por quê? Porque tem cidades que nem delegacia tem. Mas é possível nós aprimorarmos o serviço de proteção e garantia de direitos das mulheres. E, quando eu fui procuradora da mulher, eu comecei a perceber o papel que a Câmara dos Deputados tinha nesse cenário. E comecei a pensar que nós poderíamos levar essa experiência para aquilo que existe em todos os municípios, independente do seu tamanho, que é a Câmara de Vereadores. Por que não cada Câmara de Vereadores tem uma procuradoria da mulher? É lógico que naquelas que têm mulheres é imprescindível, mas naquelas que não têm também é importante fazer. E é possível fazer, como exemplo aqui de Irati, que criou a procuradoria da mulher, mesmo não tendo nenhuma vereadora eleita. Porque, naquele momento, os vereadores que aqui estavam entenderam que a questão de não ter naquela legislatura uma mulher era algo pontual e não perpétuo. Tanto é que temos aqui hoje duas representantes femininas na Câmara de Vereadores. E eu tenho certeza que essa representatividade feminina dentro dos poderes, ela aprimora o debate. não que vossas excelências não tenham a capacidade de discutir todo e qualquer assunto, muito pelo contrário. A gente sabe a capacidade que cada um tem. Agora, eu tenho certeza absoluta que tem assuntos que ninguém melhor do que uma mulher para poder tratar. E até para trazer a sua experiência pessoal, a sua experiência como mulher, a sua vivência, para que o debate seja ainda melhor e para que as leis sejam ainda mais aprimoradas. Porque se nós formos falar, por exemplo, de parto, por mais bem intencionado, por mais estudioso que um homem sente, seja a dor do parto, ele nunca sentiu. Então, uma mulher, com certeza, vai falar com muito mais propriedade. É só um exemplo, né? Para que a gente possa demonstrar o quanto é importante a gente ter a pluralidade aqui dentro da casa, mas também a representatividade masculina e feminina. E juntos, homens e mulheres, lutar pelos direitos das mulheres, pela garantia desses direitos, mas principalmente também pela proteção daquelas que, infelizmente, hoje, são vítimas dos mais diversos tipos de violência. Infelizmente, no nosso país, a gente vive uma pandemia. Mas antes disso, nós tínhamos também, e temos, ainda mais agravado hoje, uma epidemia, que é a violência contra as mulheres. No dia que eu propus ao presidente da Assembleia Legislativa a criação da Procuradoria da Mulher na Assembleia, e ela foi instalada, infelizmente, aqui em Irati, nós tivemos um episódio muito marcante. Uma mulher que foi violentamente agredida, se salvou por um milagre de Deus, porque ele disse que você vai viver para que outras mulheres não precisem passar pelo que você passou. Eu acho que vocês estão bem lembrados do caso que aconteceu em 2019 aqui nessa cidade, que, além da mulher ter sido agredida, foi com requinta de crueldade. Então, eu espero que nunca mais a gente precise passar por isso. e que cada um de nós saia daqui hoje com o compromisso assumido nessa casa, irmanado com a nossa procuradora, do combate à violência contra a mulher. Mas também nós temos que nos preocuparmos a promover a mulher, para que ela seja autossuficiente, para que ela seja independente, para que ela seja a protagonista da sua própria história, para que a mulher possa participar de tudo aquilo que ela queira. A Vera foi bastante feliz quando ela, com uma simples colocação, ela falou, ela tem que ter o direito de escolher a cor do batom que ela quer usar, o cheiro do perfume que ela quer passar. Não tem que ninguém escolher isso por ela. Isso são coisas tão pequenas que, infelizmente, não cabem muitas vezes na cabeça da gente, mas a gente sabe que tem mulheres que não têm nem esse direito dentro de casa, não podem exercer nem esse direito. E, infelizmente, a gente acha que não existem tantos problemas de violência. Eu até me assustei quando a Vera falou que já tem 60 ocorrências, mas a gente sabe que elas são subnotificadas. A maior parte das mulheres, elas acabam não denunciando. Por quê? Porque elas têm medo, porque elas têm vergonha, porque elas são revitimizadas, muitas vezes, que precisam de uma denúncia. Não queiramos instalar aqui dentro da Câmara de Vereadores uma delegacia para fazer boletim de ocorrência. não é essa a função da Procuradoria da Mulher. A função da Procuradoria da Mulher é fazer com que os órgãos executivos da política de proteção funcionem, para que as nossas delegacias estejam preparadas para acolher uma vítima de violência e não fazer dela uma vítima novamente, ao ter que expor tudo de novo, para que as pessoas que atendam essa mulher não fiquem fazendo discriminação com ela do tipo o que que fez para apanhar tanto. A gente sabe que a agressão física, gente, ela não é a porta de entrada da violência, ela é a porta de saída. Quando chegou nesse nível de violência que é na agressão física, essa mulher já passou por todos os outros tipos de violências possíveis. E a gente também sabe que a violência, ela não atinge só as mulheres mais novas. Infelizmente, hoje nós temos mulheres idosas que viveram uma vida de violência e ainda sofrem violência. E, infelizmente, não tem a coragem de denunciar. Mulheres que hoje são dependentes do sustento por um homem que tem uma família para cuidar, também se sujeitam a todo e qualquer tipo de violência. Mas nós somos responsáveis para criar políticas públicas, para que essas mulheres possam ter independência, para que essas mulheres possam ser protagonistas, para que essas mulheres possam ter autonomia. Porque só assim a gente vai conseguir vencer a violência. E mais do que isso, trabalhar na prevenção. E a Câmara tem um papel fundamental. Nós temos aqui pessoas de todas as áreas. Temos a honra de ter o presidente da Câmara um professor. professor. E eu tenho certeza que a melhor política começa é na educação. Agora foi sancionada a lei que em todo o currículo escolar tem que ter conteúdo de combate à violência contra a mulher. E é uma grande oportunidade para essa casa fazer um grande trabalho em parceria com todos os atores da rede de proteção da mulher no combate à violência. Começando a mostrar para os pequenos que não está certo o pai batendo a mãe na presença deles. E nem não sendo na presença deles que não é correto isso. Porque infelizmente hoje você vê pessoas na vida adulta que acham normal bater na mulher porque talvez presenciaram todos os dias o pai batendo na mãe. Então nós precisamos criar uma cultura mudar esse conceito mudar esse preconceito mudar todo e qualquer tipo de estereotipo que se fazem para as mulheres. E isso é uma mudança cultural e precisa de muito esforço de muito afinco. Não foi sem motivo Vera que eu estou aqui hoje. Eu vim aqui porque acredito nessa causa porque acredito no trabalho que você e os vereadores vão fazer pela cidade porque você não vai trabalhar sozinha. Isso não é só tua responsabilidade. Isso é responsabilidade de todos os vereadores que estão aqui que junto contigo com certeza vão fazer um grande trabalho. Vão se somar a rede legislativa de procuradorias da mulher que tem na Câmara dos Deputados que tem nas diversas assembleias legislativas do nosso país e que já tem aqui no Paraná em dezenas de câmaras. Então parabéns aos vereadores por estarem trabalhando nessa causa junto com a gente. Parabéns Vera. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito êxito nesse trabalho contando com a vereadora Tere também porque quanto melhor é a gente também ter mais pessoas para se enganjar nessa luta. E quem ganha com certeza é a nossa cidade. Porque uma cidade mais harmônica uma cidade que dá oportunidade para todos com certeza é a melhor cidade para a gente viver. E tudo o que vocês precisarem da gente contem conosco nós estamos à disposição para ajudar vocês naquilo que for necessário naquilo que estiver no nosso alcance a gente não se cansa de trabalhar pela nossa cidade. Nem sempre somos vencedores nas nossas lutas. Vocês sabem muito bem. A gente vive dentro de um país democrático dentro de uma casa que existe a pluralidade. Em algumas coisas em alguns projetos que a gente defende a gente é voto vencido. Mas a gente fez o bom combate. Eu acredito que assim a gente constrói a democracia com a capacidade de conviver com as pessoas que pensam diferente da gente. levando sempre o respeito sempre o reconhecimento. Fiquei muito feliz de ver a sessão respeitosa que se teve aqui hoje. E eu tenho certeza que isso é feito sempre aqui na casa. Que infelizmente tem alguns lugares que é quase que proibido para menores frequentarem casas legislativas porque a gente vê uma falta de respeito e principalmente um descaso com as mulheres desrespeitando o seu papel político. porque violência política também é violência. Então, parabéns por vocês terem instalado novamente aqui a Procuradoria da Mulher. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Deixo aqui o meu reconhecimento e também fico à disposição para aquilo que vocês precisarem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Leandre Dal Ponte a deputada da Casa de Apoio a deputada que nos tem honrado que nos tem representado tem representado as famílias as mulheres na Câmara dos Deputados. É uma honra poder contar com a sua presença nesta noite e nesta sessão. Honra maior porque seu objetivo e seu trabalho é voltado para gente que cuida de gente. E esta Câmara Municipal e este Legislativo Municipal sempre esteve preocupado com a participação da mulher nas decisões da vida pública da nossa comunidade. Tanto é que fizemos homenagem podemos dizer assim as poucas mulheres que tiveram participado e foram vereadoras do nosso município. E hoje nesta provocação realizada temos mulher vereadora duas mulheres vereadoras temos mulheres suplentes temos mulher deputada e temos mulher vice-prefeita que neste momento representará o Executivo Municipal fazendo o seu pronunciamento. Por gentileza doutora Ieda. Boa noite. Boa noite a todos. Uma honra para mim Presidente Eli estar aqui principalmente como o senhor anunciou representando o nosso Executivo Municipal. Tenho certeza que ele estaria muito honrado o nosso prefeito Derboli estar aqui. Mas Deus escreve certo por linhas tortas porque eu acho que nesse momento eu tenho uma alegria tão grande de estar aqui nessa condição de ser hoje a posse da Vera como procuradora porque como advogada que eu sou e como voluntária que fomos terem tendo tantas mulheres aqui no nosso plenário a gente quase que se emociona porque eu sou advogada nessa cidade há 30 quase 40 anos e nesses anos todos é doloroso dizer mas a gente viveu situações onde muitas e muitas mulheres sofreram e naquela situação elas não tinham muito a quem recorrer era violência física era violência emocional violência sexual e você não tinha você tinha o que? uma delegacia de polícia onde é que está a doutora Marina? está lá em cima que até hoje temos dificuldade né doutora Marina doutora Esther doutora Ana Paula se você chega na nossa delegacia de polícia hoje que a gente tem que bater na porta para poder entrar e aonde você se vê num cubículo sem janelas quase sem portas para ficar aguardando ser atendida pela autoridade policial muitas vezes junto com o agressor e como é que você vai fazer? a própria advogada as próprias advogadas da UAB tem dificuldade não estou culpando a delegacia de polícia não estou dizendo que o nosso delegado é incompetente muito pelo contrário estou dizendo a vocês que há muitos anos as mulheres sofrem violência e que há muito pouco tempo nós estamos tendo aqui em Irati a graça de ter um acolhimento por parte das autoridades a partir de que a patrulha marinha da penha essas duas meninas vou dizer assim que estão aqui passaram a acolher as mulheres em situação de violência passaram a acompanhá-las na delegacia de polícia a levá-las para casa a trazê-las novamente para depor porque vocês espero que nunca tenham passado por uma situação dessas mas é muito sofrido por uma família que passa por isso todas as advogadas e as pessoas que já passaram por isso sabem então é muito importante isso tudo que aconteceu na cidade a partir da sensibilidade do nosso prefeito que eu preciso colocar isso aqui a partir da criação da casa Maria da Penha toda ela equipada com um veículo para fazer o transporte das mulheres eu vou pedir licença para vocês para tirar essa máscara porque depois que eu também tive covid sabe a verdade eu também fiquei meio com falta de ar então por isso que eu estou meio com dificuldade até para falar e a matéria me emociona porque faz parte da minha vida então com o avanço que nós tivemos a partir do ano passado que a patrulha Maria da Penha foi estabelecida na cidade o avanço foi muito grande eu estava vendo as estatísticas com as meninas essa semana ainda no ano passado deputada Leandre nós tivemos 60 atendimentos se não me engano 70 só nesse primeiro semestre até agora maio nós já tivemos 66 e não chegamos nem na metade do ano só em outros atendimentos foram 380 procedimentos que as meninas trabalharam e isso que são aqueles oficiais e nós sabemos que temos muitos e muitos e muitos extraoficiais então o avanço que houve na nossa cidade nesse sentido foi muito grande e agora vamos avançar ainda mais já avançamos quando o vereador Kuhn assumiu e que os senhores vereadores muitos já estavam aqui na gestão anterior aprovaram a questão da procuradoria da mulher e agora vamos avançar com certeza muito mais com a sensibilidade da Vera com a sensibilidade da Tere eu tenho certeza que nós todas doutora Ana Paula que sempre apoiou também a UAB a doutora Sônia a Marina que está aqui toda essa equipe todas as mulheres juntas nós temos que construir um projeto maior para a Irati apoiadas pela deputada Leandre nós temos que construir um processo de prevenção como a deputada falou para que nós possamos prevenir o litígio prevenir a questão da agressão porque também o homem ele tem os seus motivos ele tem os seus problemas e esses problemas precisam ser trabalhados por nós como comunidade e só a partir deste trabalho em que vai se entender a mulher e o homem o porquê que se chega nessa violência é que nós vamos conseguir minimizar esse problema e essa é uma tarefa nossa nós enquanto comunidade executivo o legislativo o judiciário que faz parte disso tudo e todos nós temos que trabalhar junto então nessa campanha de prevenção trazendo um procedimento para que a gente possa minimizar a violência já falei demais agradeço muito a oportunidade foi muito importante para mim poder falar aqui nesse momento porque realmente se traduz tudo que na minha vida profissional eu passei e tenho certeza que com vocês todos nós vamos construir essa prevenção que precisamos obrigada parabéns mais uma vez importante fala importante participação refletindo aqui pensando imaginem os senhores a dificuldade de chegar e expor a sua vida a sua particularidade para alguém tem que ser alguém que expresse confiança segurança e quero colocar aqui esta casa de leis e todos os nobres pares como ponto de apoio naquilo que nós pudermos somar junto com a nobre vereadora procuradora da mulher agradeço a participação das procuradoras Vera e Leandre e as cumprimento pelas importantes informações e esclarecimentos prestados reforçando que a procuradoria da mulher nas casas legislativas em todas as esferas desempenha papel absoluto na rede de proteção e combate à violência contra a mulher seja atuando antecipadamente no monitoramento e fiscalização de políticas públicas existentes e ao mesmo tempo propondo melhoras e contribuindo nos procedimentos de atendimento e apoio antes de encerrar a sessão agradeço a presença de todos que acompanharam a realização desta via internet ou presencial e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 29 de junho de 2021 no horário regimental às 19 horas fica autorizada a presença de público durante as sessões limitada a 30% da capacidade do plenário o uso obrigatório de máscaras a afilição de temperatura corporal e o distanciamento entre os presentes sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão boa noite a todos